Oi pessoal, eu sou a Bruna Valesca, eu fui convidada pela AWC para ser professora de wakeboard por um dia. Minhas alunas e cobaias vão ser a Laís, Almeida, Linda, Camila Militão e Natasha Montenegro. Primeira vez que eu vou fazer wake, estou com muita expectativa, acho que vai ser bacana. Mas dessa vez eu estou ansiosa para fazer wake. E aí, gostaram da aula de wake? Foi ótimo, foi perfeita. Camila se garantiu, foi de primeira. Eu vi que eu levo direito, eu vou continuar tentando. Dia 28 tem a festa de encerramento do campeonato. Dia 28, festa do wake.